Você tem que ficar, e, e, welcome to my house Baby, take control now We can't even slow now Oi, Globos! Isso aqui é o GamerR do G2Banglash Não é que não é um visão do bão E eu não vou fazer aqui um negócio do bão, do louco Porque hoje vai ser um desafio no rutebol Tá vendo isso no meu casaco? Tem um gol lá Eu vou botar meu casaco lá no gol e eu vou ter que acertar E esse é o desafio do Acerte o Alvo Vamo lá! É o mestre do desafio É o mestre do mercado Tá vendo? Tá vendo? É o mestre do tag Este lado eu vou tentar do outro lado Eu vou tentar do outro lado Então galera, já ficamos por aqui Deixe aquele like favorito, compartilhe e inscreva no canal Valeu para ver se eu fui